Uma grande notícia saiu agora pela manhã e pegou muitos aposentados e pensionistas de surpresa. Uma grande vitória através de um vídeo que confirma essa maravilhosa surpresa no 14º salário eu trago para vocês no vídeo de hoje. Certamente você vai querer acompanhar quais são as palavras desse vídeo exclusivo que a nossa equipe conseguiu sobre uma grande vitória envolvendo o pagamento do 14º salário. Para você que estava desacreditado, para muitas pessoas que não acreditavam mais no 14º salário, com certeza essa notícia pegou todos de surpresa e vai deixar você e a sua família muito contente. Pois além de eu trazer essa surpresa maravilhosa no 14º salário, tem notícia boa também chegando na sua conta. Pois tem valores liberados, os aposentados e pensionistas podem comemorar e todos esses detalhes eu vou trazer para vocês no vídeo de hoje. Então, certamente a live de hoje, além de trazer dinheiro para o seu bolso, trazer os seus direitos e trazer essa notícia maravilhosa no 14º, eu gostaria de convidar com a sua, de contar com a sua participação através do like. Chega aí deixando o seu like nesse vídeo, pois as notícias hoje são muito boas e eu tenho certeza que você vai gostar. Gostaria de mandar um abraço super especial para todo mundo que está aqui ao vivo participando de mais uma live. Um abraço para o nosso amigo Gustavo Bajo, nosso grande amigo Rafael, o Maicon, várias pessoas aqui comentando, nossa amiga Raimunda Fonseca, a Fátima Bernardes, olha só, até a Ana Maria está aqui, todo mundo participando ao vivo de mais uma live do canal. Um abraço para todos vocês e vamos agora para o que interessa, para os assuntos importantes do vídeo de hoje, que é o 14º salário, essa ótima notícia e essa grande surpresa na sua conta envolvendo valores liberados. O momento é difícil, é de pandemia e com certeza ficar bem informado nesse momento tão difícil que estamos vivendo é algo fundamental, pois muitas pessoas não sabem de benefícios ou não sabem de direitos que tem por não ficarem bem informados, por isso você não pode ficar para trás, você deve estar atento a todas as novidades e para ficar atento a todas as novidades, você deve estar inscrito aqui no canal INSS Notícias Oficial, o seu canal que diariamente traz boas informações que fazem você e a sua família ganhar mais dinheiro, além de, claro, ficar muito bem informado. Por isso aperta aí agora o botão de inscrever-se, que eu tenho certeza que você vai gostar das informações e além disso vai estar muito bem informado. Vamos agora ao assunto principal do vídeo de hoje. O vídeo de hoje, como vocês estavam vendo aí no título, fala sobre o 14º salário, uma grande notícia que saiu hoje e esse vídeo exclusivo, trazendo essa grande novidade no 14º salário, eu vou trazer para vocês, então acompanhe atentamente e na sequência vamos falar dessa surpresa que chegou na conta. O 14º salário, para você que não sabe, é um projeto de lei criado para trazer um abono extra a aposentados, pensionistas, pessoas que recebem auxílio doença, auxílio acidente e auxílio reclusão. Esse projeto tão importante, que é o 14º salário, ficou conhecido já a nível nacional, pois foi de autoria do deputado Pompeu de Matos e já foi aprovado em muitas comissões da Câmara dos Deputados. A grande novidade que nós temos agora é uma grande surpresa que vai movimentar o pagamento desse 14º, já que fevereiro está chegando e essa votação do 14º salário é algo que está sendo aguardada por todo o Brasil. Então, confere esse vídeo aí dessa excelente notícia do 14º e na sequência eu vou explicar o que aconteceu e qual é essa surpresa que chegou na sua conta. Eu quero dizer que eu já me manifestei com todo o nosso apoio, assinei o requerimento, para poder colocar a urgência na votação do projeto dos aposentados do 14º salário, e dizer que dia 8 de fevereiro, terça-feira, vou estar em Brasília, vou falar com o meu presidente, Luciano Bivar, para que o partido, o PSL, com seus membros, seus 53 deputados, apoie o projeto, apoie o 14º salário, coloque em votação na CCJ e também tentar buscar mais assinaturas no requerimento para colocar em votação e em plenário esse projeto. E sabemos da necessidade também dos consignados. Vamos estar trabalhando essa proposta, se findou os consignados agora em dezembro, mas vamos estar acelerando esse projeto de lei aí, mobilizar, ajudar a mobilizar os deputados do meu partido e também os líderes partidais. Conte com o total apoio do deputado federal aboando. Pessoal, e olha só que importância do que o deputado acabou de esclarecer para a gente. Lembra do nosso requerimento de urgência, que faltou assinaturas? Com a assinatura do partido, do PSL, e o Abul se comprometeu a levar até o presidente, o Bivar, com a assinatura do PSL, a gente conseguiu as assinaturas necessárias para, se for o caso, levar até a plenária o 14º. Esse é o trabalho que eu quero que vocês valorizem. E a gente veio aqui, não foi à toa, é porque a gente sabe a força que ele tem junto ao partido, ao PSL, para poder apoiar isso aí para vocês. Então, pessoal, parabéns ao deputado Abuani, parabéns ao Bivar, que vai dar esse apoio aqui, e eu digo para vocês, nós estamos juntos nessa luta, um bordão que eu uso sempre é esse. Juntos somos mais fortes, e sempre quando eu começo um vídeo eu falo, estamos juntos nessa luta. Com certeza, essa grande vitória que envolve o requerimento de urgência para a votação do 14º salário é de extrema importância esse apoio do partido PSL. Como você viu aí, o deputado declarou que o PSL vai buscar esse apoio para assinar esse requerimento de urgência, e o 14º salário pode ser votado em plenário. Assim, com certeza os deputados serão favoráveis, pois é um ano eleitoral, e vamos ver quem vai ter a cara de pau de ir contra uma massa de 35 milhões de pessoas, que são os aposentados e pensionistas. Você acha que esse projeto e esse requerimento vai ser colocado em votação? Comenta aí embaixo qual a sua opinião, pois o nosso canal vai seguir informando você, e deixar você atento a todos esses detalhes. Vamos falar agora sobre surpresa e dinheiro chegando na conta dos aposentados e pensionistas. Pois temos agora o pagamento do salário do INSS, que já está disponível, referente ao mês de janeiro para muitas pessoas que ainda não sacaram. Os pagamentos ocorreram nos últimos dias do mês de janeiro e nos primeiros dias úteis do mês de fevereiro. Se você ainda não recebeu, confere aí, pois novos valores de salário foram definidos, o salário mínimo acabou aumentando e todas essas datas também estão no blog da João Financeira. Por isso você pode pesquisar no Google depois, blog da João Financeira, e ver as datas desse pagamento. Sobre a surpresa boa na conta que eu gostaria de trazer no vídeo de hoje, é sobre 960 milhões de reais que foram liberados para aposentados e pensionistas. Esses valores foram liberados referentes a processos judiciais que estavam em andamento e muitos aposentados e pensionistas garantiram essa vitória. Esses valores, para quem estava com a revisão de algum benefício na justiça, agora vão cair na sua conta nesse mês de fevereiro e você vai poder comemorar. Além desses valores que são liberados agora, já no mês de fevereiro, temos também as cotas do PIS-PASEP prontas para você sacar. Se você trabalhou de 1971 a 1988, você pode ter direito às chamadas cotas do PIS-PASEP, que foram repassadas ao saldo do FGTS e você pode sacar esses valores. As regras de como você sacar estão aqui na descrição, no blog da João Financeira, onde vai ter todas as informações necessárias para você conseguir fazer esse saque, receber esses valores e então poder aproveitar junto da sua família com esses valores já liberados e que você pode sacar em qualquer lugar da Caixa Econômica Federal. Compartilhe esse vídeo se você gostou das informações. Para deixar também mais pessoas bem informadas, se inscreva aqui no canal para receber as próximas novidades e um grande abraço no seu coração. Música 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 Música